Música Não seja deselegante, tentando dar paixão Você é absoluta, e na minha conduta quem manda é a paixão Um homem comprometido com amor, não tem tempo nem pra vaziar Pode ficar descansada, com o anel do meu dedo ninguém vai tirar Pra que fazer amor, revistando meu corpo só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço, escondido no bolso, bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo, meu corpo se agita logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo, desperta o desejo alemão Não faz assim, que o ciúme é traiçoeiro e faz o amor pra mim se acabar Não faz assim, que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim, que o ciúme é traiçoeiro e faz o amor pra mim se acabar É tão ruim, que o ciúme é traiçoeiro e faz o amor pra mim se acabar Não faz assim, que o teu chamego tenha o cheiro e o tempero pro meu paladar É tão ruim, que o ciúme é traiçoeiro e faz o amor pra mim se acabar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Ah, que fazer alvoroço? Ele está no meu corpo, só pra ver se tem Marca de amor no pescoço, escondido no bolso, um bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo, meu corpo se agita, logo dá-se mal Se toda vez que eu te vejo, desperta o desejo alemão Não faz assim, que o ciúme apreço ele, faz o amor do amigo se acabar Não faz assim, que o teu chamego tenha cheiro e o tempero do meu paladar É tão ruim, pelo ciúme dormir no seu travesseiro pra te perdoar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Não faz assim, que o ciúme apreço ele, faz o amor do amigo se acabar Não faz assim, que o teu chamego tenha cheiro e o tempero do meu paladar É tão ruim, pelo ciúme dormir no seu travesseiro pra te perdoar Eu estou de corpo inteiro pra te amar Não faz assim, que o ciúme apreço ele, faz o amor do amigo se acabar Não faz assim, que o teu chamego tenha cheiro e o tempero do meu paladar